Olá pessoas, tudo bem? Bom dia! Esse vídeo aqui é para eu falar sobre o workshop que eu vou realizar nos dias 7 e 11. Esse workshop é voltado para o ensinamento de como trabalhar com a câmera fotográfica no modo manual. Agora, diferente do que se pensa que a forma do manual serve para você equalizar uma imagem que de fato é isso, você vai trabalhá-la e vai deixá-la na melhor leitura da luz, mas isso é correto até um ponto, porque esse correto não existe, esse correto só existe quando o fotógrafo não tem uma linguagem, porque se o fotógrafo possui uma linguagem, ele não está em busca dessa perfeição, ele está em busca de como ele vai fazer para trabalhar os três elementos, ISO, abertura e velocidade, para melhor representar a sua imagem, o seu trabalho, a sua pesquisa. Então, pouco importa, nesse caso, se você sabe muito bem como equalizar a sua câmera fotográfica, porém, não tem uma linguagem. O que eu quero dizer com linguagem? Você usa o meio de captura, que é a sua câmera fotográfica, apenas para registro e não para uma expressão artística ou para uma expressão de um desejo a ser alcançado por meio de um trabalho, por meio de uma pesquisa, por meio de um projeto, que seja. Então, nesse encontro, nós iremos falar a respeito destas questões. Como sair do automático para o manual e como compreender esta transição para que, nesta transição, isso possa realmente fazer valer quem é você na fotografia. É você pensar esses três elementos para representar o que você tem a dizer a respeito do seu interesse magético, do seu interesse no cotidiano, do seu interesse numa fotografia de estúdio. Então, é ir além desta coisinha iniciante, né? Boba, chega a ser bobo, né? Achar que trabalhar a exposição é você cravar uma exposição perfeitinha. A exposição perfeitinha, ela só existe para quem não tem uma linguagem. Então, no dia 7 e 11 de janeiro, das 10 às 13 horas, e nesse dia nós faremos uma saída fotográfica onde nós colocaremos em prática o que vai ser dito no dia do workshop, tá bom? Dias 7 e 11 de janeiro de 2023, das 10 às 13 horas, workshop, fotografia do automático ao manual, comigo, Marcelo Macaui. Eu te espero.